Tesouros familiares, essas pequenas memórias, ainda que sejam perdidas, sejam muito fragmentadas às vezes Pena né? Fragmentadas, porque nem todo mundo escrevia e guardava isso, acabam se perdendo essas histórias E aí fica só por conta da memória Que pena que é fragmentado Mas a minha avó Carmelina, olha que nome lindo, Carmelina, minha bisavó na verdade A avó da minha mãe, a mãe da avó Meta é a Carmelina, a bisavó Lourença Bisavó Lourença, seria minha tataravó, bisavó da minha mãe, a tataravó Lourença Ela, um belo dia, ela começou a sentir uma dor Eu sei um pouco dessa história, porque a minha tia Picos também me conta essa história A minha avó Meta me conta essa história e minha mãe Só que é fragmentada a história Ela conta que um belo dia começou a sentir uma ardência no olho, uma dor no olho Um mal estar E do nada, cara, ela começou a perder a visão daquele olho Em questão de um ou dois dias Até que ela sentiu que saiu algo de dentro do olho Ela pegou com uma pinça e tirou uma agulha de dentro do olho E ficou cega daquele olho A tataravó Lourença Feitiço, é o que acreditavam na época Disseram que bateu o feitiço, bruxaria das bravas O que é complicado, né? É bem complicado E sobre o caso da minha bisavó Lourença, gente, acaso muito Isso aí já é século XIX mesmo, viu? Da minha bisavó Lourença, de ter saído uma agulha do olho dela Se bem que na década de 80 aqui no Brasil E década de 90 O próprio Ratinho O Ratinho lhe apresentou uma mulher junto com o padre Oscar Quevedo No qual ela saía do corpo dela o que pareciam ser agulhas de metal Pareciam agulhas porque não tinha um furinho na parte de trás O padre Quevedo disse que Naquela época, na ocasião da década de 90 Que foi no Ratinho Ele disse que ela exteriorizava Ela interiorizava os metais E exteriorizava Por meios paranormais Eu não acredito muito nisso não Mas tudo bem Mas acontecia, viu? Tipo assim, não digo A explicação do padre Quevedo não me convenceu De que era por um motivo paranormal Que ela fazia surgir metais dentro do corpo dela Alguma outra possibilidade Deve existir por aí, viu? De porque que saiam agulhas da pele dela Deve existir alguma outra possibilidade Eu não sei qual Sei lá Vá que de repente ela num estado de amnésia Ela cravava as agulhas E esquecia que cravava as agulhas É uma possibilidade de ser explorada Bom Não vai ser explorada por mim Mas enfim Casos com agulhas, né? Que o Pencha saindo de dentro do corpo Eu lembro que na década de 80 Acho que foi 87 Foi fantástico Uma mulher que bateram radiografia Ela tinha até parafuso dentro da Do corpo dela Enfim Complicado, né? E é uma área que eu não consigo mexer muito bem Porque eu não sei Simplesmente não sei Muito bem nessa área Vou chamar o João e o Matheus Para debater sobre esse assunto Agulhas saindo do corpo Bom O fato é que sempre contavam Que a minha avó Carmelina Que era pequenininha Inclusive o tio Percival também era pequenininho Ela era pequenininha Ela arrancou o garrão Ela arrancou fora O garrão de um bandido Com um machadado Uma machadada que ela deu Eita! Ela era novinha na época, né? Mas Bandido entrou na chacra Sabe? E queria mexer com as filhas dela Né? Bandoleiro No que ele Deu as costas Ela pegou o machado Rebolhou e largou E pegou Arrancou o garrão dele fora O calcanhar Do cara fora Bom Acabou o homem ali mesmo, né? Mais tarde Ela pegou as crianças Das meninas de 10, 12 anos Minha avó menta junto, né? E deu no pé Mais tarde capturaram o vagabundo Levaram Prenderam ele Eita bem Minha avó Carmelina fez isso daí Minha avó